Hoje eu tinha um vídeo planejado ensinando a configurar a RetroArch no Retroid Pocket 2 Plus e outros consoles portáteis Mas eu tenho um compromisso em algumas horas e esse vídeo é um pouco mais complexo do que eu tinha imaginado Então eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês sobre uma pergunta que eu tenho recebido nos últimos dias 3DS vs Retroid Pocket 2 Plus O Retroid Pocket 2 Plus é um console que vem da China, você compra no site oficial deles Custa 99 dólares mais 12 de frete, totalizando 111 dólares Você dá entre 500 e 600 reais e eles demoram pra entregar entre 45 e 60 dias por aí Então se você quer comprar ele, você tem que pensar nisso também, vai demorar um tempo O 3DS você consegue comprar ele aqui no Brasil, no Mercado Livre, no Enjoy Esse daqui eu paguei 400 reais, comprei de um amigo de um membro aqui da comunidade Se você procurar aí no Enjoy ou no Mercado Livre ou em grupos do Facebook, provavelmente você vai encontrar com preço semelhante Essa é a versão mais baratinha de todas, o 3DS Old, tá bem surradinho, tá sem a borrachinha aqui do analógico Mas funciona com pré-função dele Ele tem telas de tamanhos semelhantes até, mas esse daqui tem duas telas Jogar 3DS em um 3DS é melhor do que qualquer outra experiência Você pode jogar no celular, pode jogar no computador Jogar no console original é sempre melhor O Retroid Pocket 2 Plus nem roda 3DS Talvez ele rode um jogo ou outro, a gente já testou, mas com glitch gráfico, com lentidão Até agora eu não tive nenhuma performance boa com 3DS Mas ele roda vários títulos de GameCube, alguns de PS2, um outro de Wii E abaixo disso tudo, Nintendo 64, Super Nintendo, GBA O que também meio que é possível nisso Aqui tem emude 64, mas não roda muito bem Mas abaixo disso, Super Nintendo, GBA, tudo você pode jogar aqui dentro do 3DS Também se você tiver ele desbloqueado Lembrando, esqueci de falar no início do vídeo Se você curte esse tipo de conteúdo, lembra de se inscrever aqui embaixo Clica no sininho, deixa um like porque isso ajuda muito o canal mesmo Valeu, muito obrigado, vamos voltar pra cá Pra mim agora o fator mais importante talvez de todos e talvez até decisivo Um console original, por exemplo um 3DS, ele só vai valorizar e só vai ficar cada vez mais raro Quanto antes você comprar consoles originais, melhor Porque o preço deles não costuma cair, só subir O que é o inverso de um console chinês Esses consoles raramente sobem o preço ou sobem muito e valorizam com o tempo Difícil de saber também porque eles são bem novos Mas a tecnologia vai avançando, vai ter melhores por um preço melhor E dificilmente esse daqui vai ser algo que vai valorizar como um console original Recentemente a Nintendo anunciou que a eShop do 3DS e do Wii U vai ser fechada Eu acredito que os jogos de 3DS vão só valorizar também daqui pra frente E junto com os jogos, o console Os jogos de 3DS atualmente são bem baratos até Você consegue eles aí por 60... tem alguns de 40 reais, 60 reais Mas uns jogos menos famosos Jogos originais da Nintendo, tipo Mario, Pokémon, Zelda Você encontra por de 80 a 150 reais, alguns por 200 São preços bem acessíveis pra jogo original E são... é uma biblioteca muito, muito boa que a Nintendo tem aqui dentro Eu com ele desbloqueado tenho comprado alguns jogos originais e feito o dump deles Pra ter o arquivo original aqui comigo, pra eu poder jogar em outros consoles que são capazes de rodar 3DS Mas, com certeza, jogar mesmo no mais antigo dos 3DS É melhor do que jogar em qualquer celular e em qualquer computador A experiência de jogar num console original é incrível Como eu falei, esse daqui pode ser até um pouquinho mais barato Eu paguei 400, eu já vi ali outros por 450, 500, não enjoei no Mercado Livre Legal é que você recebe em poucos dias, na mesma semana Esse daqui já demora mais de mês Custa 550 reais, talvez, que também é bem semelhante com esse preço E aqui é um sisteminha Android que a gente pode colocar os nossos jogos, arquivinhos dos jogos Não é original da Nintendo, nem nada Apesar de ter um design bem parecido com o da Nintendo Pra ser sincero, eu talvez recomende ele pra algumas pessoas Se você já tem um 3DS, óbvio Se você gosta de emulação e você quer jogar GameCube especificamente, talvez Não roda todos os títulos, mas Zelda Wind Waker roda super bem Um outro que eu fechei recentemente foi o Luigi's Mansion Joguei do início ao fim aqui dentro E ele tem Wi-Fi 5 GHz, ele tem Bluetooth 5.0 A gente quer o saída de vídeo, a gente pode transmitir pra televisão A gente pode... tem muito mais possibilidades, sem dúvida nenhuma aqui dentro Então é isso, isso aqui é possibilidades Retroid Pocket 2+, se você quer jogar 3DS especificamente Quer jogar alguns retrogamings E você gosta de algo original, de um console original É esse daqui Você vai jogar aqui 3DS e DS lindamente Aqui também roda DS bastante bem Mas aí tem essa coisa da tela, de ficar trocando a tela Não é o fim do mundo, não dá pra jogar Eu gosto de jogar DS aqui Mas sem dúvida nenhuma 3DS e DS Aqui seria a opção também Difícil Acho que a longo prazo, esse Curto prazo e mais possibilidade, esse Essa é a minha opinião Vocês podem discordar ou concordar Me conta aqui nos comentários Muito obrigado por assistir até o final Desculpa não ter uma edição rebuscada Alguma coisa diferente Como eu falei, eu tenho um compromisso já já Mas eu tô preparando um vídeo muito irado pra configurar RetroArch nesse console RetroArch é um multi-emulador que roda basicamente todas as plataformas de retrogaming Tudo dentro de um lugar só, é bem legal Tem muitas opções, dá um pouquinho de medo Mas eu vou mostrar no vídeo de amanhã ou depois Que é bem mais fácil do que parece De novo, se você curte esse tipo de conteúdo Faz eu saber, deixa aqui o like, se inscreve no canal, clica no sininho Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victoria Emini, como sempre, eu volto no stand Tchau 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 Tchau